Oi gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Pra quem tá chegando por aqui agora e ainda não me conhece, eu sou a Denise Fonseca, eu trabalho com venda de suculentas e antes disso eu também coleciono. Então eu quero mostrar um pouquinho pra vocês hoje das plantinhas que eu tenho, algumas suculentas, algumas equeveras pra vocês, tá? E eu vou fazer isso nesse vídeo, tá? Mas eu quero focar em uma principal que eu já vou já já amostrar pra vocês. Olha, elas estão todas aqui, eu adoro esses vasinhos quadradinhos, eu acho que elas ficam muito fofas e deixa eu ver por onde que eu vou começar aqui, gente. Algumas estão com haste florais, né? Eu vou começar por essa daqui, a equeveria Orion, né? Ela tá com duas hastes florais e essa daqui que tá bem grandona, gente, ela já até tá secando algumas florzinhas e as folhinhas já secaram todas. Então eu vou cortá-la bem aqui embaixo, ó, eu vou tirar ela daqui. Por quê? Como as folhinhas já secaram, eu nem tirei as folhinhas porque as folhinhas são muito pequenas e quando as folhinhas das hastes são muito miúdas, dificilmente elas brotam. Elas até brotam, mas é bem mais difícil do que as folhinhas maiores. Então, conforme vocês viram, né? A maioria das florzinhas também já secaram e é bom a gente tirar, né? Que é pra não ficar puxando, gastando energia, né? Da plantinha. Agora, quando ela tá assim, essa daqui é a Tacitus Belo, gente, é uma graptopétalo. Ela tá simplesmente maravilhosa com aquela haste. São duas hastes. Essa daqui é uma gavoide, que ela tem as pontinhas vermelhas, também tá botando uma haste floral. Essa aqui, essa outra é a equeveria norma, que tá com essa haste aqui linda, gente. Olha só pra isso. A florzinha dela vai ser muito linda e ela tá vindo com mais de duas hastes ali. Então, elas estão bem gostando desse climazinho de inverno porque, olha, eu sou da cidade do Rio de Janeiro e aqui não faz inverno muito rigoroso. Aqui a gente tem somente alguns dias frios. Inclusive, hoje tá fazendo bastante frio, tá menos de 20 graus e isso pra carioca. Gente, é uma friaca danada, menos de 20 graus. Então, a gente não acostuma, mas as plantinhas parecem que estão gostando. Olha, mal na loa brasileira tá aqui. Não coloquei pra venda porque eu só recebi duas, tá? E eu quis ficar com ela pra mim porque eu ainda não tinha dela, né? E aqui eu tenho o meu vazinho de sempre vivo. Olha que coisa linda, gente. Ainda tem espaço pra ele botar mais bebezinhos porque o sempre vivo, ele dá muito bebês, muito. E ele vai enchendo o vazinho rapidamente, né? E ele vai lastrando e a gente vai tirando as mudinhas. Essa daqui é minha equeveria croma. Gente, eu falei isso no vídeo, né? Eu quase perdi essa plantinha. Ela ficou um cotoco, ela ficou toda quebrada com aquela enchente, com aquela chuvarada, né? Que deu, mas agora ela tá totalmente recuperada. Eu tô precisando de dar uma ducha, né? Nas plantinhas que é pra tirar a poeirinha que estão nas folhinhas dela. Essa daqui, embaixo, do ladinho aqui da Tacitos Bela, me falaram quem era um sedum treleazei, mas eu tô achando tão diferente. Esse pacifito aqui, eu já tenho ele há bastante tempo, uns dois anos, ele demorou muito pra crescer e agora ele deslanchou de engordar e de crescer. Quem souber o nome dele, me diz, tá, gente? Porque eu não sei. Só sei que é um pacifito. A minha equeveria decora, variegata, que tá toda linda. E aqui a minha gibiflora gila, também tá crescendo, tá lindona. Não vejo a hora, né? Que eu vou ter que trocá-la de cuia. Essa daqui é uma equeveria híbrida. Eu não tenho a identificação dela, assim, eu não sei, né? O cruzamento dela, mas ela tem bastante pruína nas folhinhas. Ela tá no site pra venda e ela cresce muito, gente. Eu já vou colocá-la numa cuia maior, porque ela tá num potinho 11 e já cresceu bastante. Deixa eu ver mais. Ah, essa daqui que eu quero mostrar pra vocês, gente, é a equeveria goiabinha. Eu procurei o nome científico dela e não tem, não existe nome científico essa equeveria. Ela é somente conhecida como equeveria goiabinha. O que não faz ela ser menos linda do que ela é. Ela é simplesmente maravilhosa. Ela tá aqui comigo tem 15 dias, eu recebi somente essas duas mudas e como eu nunca tinha tido, nunca tinha recebido, eu fiquei com as duas pra mim. Mas eu já vou receber dela mais amanhã, amanhã ou quinta, então ela vai tá no vídeo de vendas. Caiu uma folhinha que eu coloquei aqui, gente, olha, em menos de 15 dias a folhinha já brotou. A folhinha deve ter, eu tirei, né, a folhinha deve ter uns 10 dias e ela já brotou. E ela já pegou uma coloração muito linda, porque ela vem, né, bem mais verdinha do que essa aqui do lado esquerdo, né, essa daqui, como tá viradinha pra cá o sol bate aqui no lado da direita, né, que ele vem daqui pra lá. Então ela já tá ficando mais rosada. Ela se pegar bastante sol, a gente tem que adaptar, tá? Tem que adaptar com o solzinho da manhã e essa época de inverno, né, pra quem tem solzinho, cidade quente como aqui no Rio de Janeiro, é o ideal pra adaptar. Sempre no sol da manhã, gente, tá? Pra adaptar a plantinha ao sol. Ela vai ficando cada vez mais colorida. Então essa equeveria goiabinha, ela é simplesmente maravilhosa, tá? Então, assim, vamos ver com o desenrolar, né, dos dias, com o passar do tempo, né, como que ela vai se criar aqui, né, no meu cultivo, na minha cidade, no meu clima, né? Então eu vou estar sempre atualizando pra vocês, tá ok, gente? Essa daqui é a equeveria hot chocolate, também fica com uma corzinha bem escurinha, muito linda, tá? E agora eu quero mostrar pra vocês o meu monstrinho, o meu pacifito, um doutor Cornelius, que assim, cresceu loucamente. Gente, eu acho que aquela chuvarada que derrubou as plantinhas todas no chão, eu perdi muitas, tá? Eu perdi muitas. Mas as que restaram, eu acho que elas gostaram do solavanco que elas levaram e elas deslancharam a crescer. Então esse aqui foi um que ficou assim, ele começou a crescer loucamente. O que eu acho incrível no doutor Cornelius são essas pontinhas rosas que ele tem. Olha aqui por trás, gente, eu vou mostrar pra vocês. Ele tá botando várias mudinhas, né, no pezinho do tronquinho dele. Olha que coisinha mais linda, gente. Até mudinha por folhinha ele tá me dando. Olha só que eu falo. Eu fiz um post lá no Instagram hoje, quem não me segue, passa lá, gente. Arroba viciada em orquídeas e suculentas. Eu botei as mudinhas da minha, da Graptoveria Marpin, né? Então eu botei uma frase assim, que a natureza sempre nos presenteando, né? Com essas lindezas, com essas mudinhas, a natureza é muito perfeita, gente. Então tá aí, ó, o meu doutor Cornelius todo gigante pra vocês, tá ok? Aqui é a Equeveria Oro, né, que eu já tinha mostrado. E atrás dela, no vasinho azul, a Equeveria Pálida. Olha como ela cresceu daquele último vídeo que eu mostrei pra vocês, ó. Logo, logo eu vou ter que separar as duas, urgente, né? Aqui tem a outra haste floral da Equeveria Oro. Olha que linda. A outra já tava murchinha, né, por isso que eu cortei. Mas essa daqui não. Ainda tá começando agora, então vamos deixá-la aí até as florzinhas abrirem, né, desabruxarem. Vamos apreciar, vamos curtir as florzinhas pra depois tirar a haste floral. Olha que linda a pálida. Ali tem a outra Malna Lua, né, brasileira. E tá aí, gente. Todas, todas não. Algumas plantinhas da minha coleção pra vocês, tá? E pra surpreender a galera aí, ó, o meu Dr. Cornelius, todo gigante. Aqui a Graptopétula eu também tenho disponível pra venda, tá? No site. E a queridinha aqui do vídeo, né, que eu queria chamar a atenção dela pra vocês e avisar que ela vai tá no vídeo de vendas na quinta-feira, é a Equeveria Goiabinha, que é tão linda, tão maravilhosa, tão colorida. Ela tem mesmo a corzinha, né, da goiaba vermelha, né? Uma lindeza, gente, essa Equeveria. Eu tô simplesmente apaixonada. E antes de terminar o vídeo, eu quero mostrar que uma amiga tinha pedido a minha calanchói marmorata. Ela tá aqui, ó. Essa daqui foi outra que levou outro sacode na chuvarada e que deslanchou de crescer. Botou essas mudinhas todas, né? Três mudinhas aqui no pezinho, né? E vou ter que tirar, gente, ela daqui. Eu vou ter que trocar por um vaso maior ou tirar o torrão inteiro e colocar num vaso maior, porque ela tá num vasinho bem pequeno, gente. Olha só, tá vendo? Esse vasinho é bem fofo. Mas ele é pequeno pra ela, ele já tá ficando pequeno. Então eu vou trocar. Aí provavelmente eu separe uma mudinha só e coloco disponível pra venda, né? E as outras trezinhas eu vou ficar, tá? A mamãe e as outras duas bebezinhas eu vou ficar pra mim e vou disponibilizar uma pra venda. E tá aí, ó, toda linda, né? A cara chamou a marmorata, levou um sacode na chuva, gente. E ela gostou, tá vendo? Tem plantinha que é sem vergonha, que gosta de apanhar. Gente, eu vou terminando meu vídeo por aqui, tá? Tá um dia nublado, tá um dia triste, tá um dia frio, que menos de 20 graus, conforme eu falei pra vocês, pra carioca já é friaca. Mas as plantinhas tão gostando, tão lindinhas e elas estão aí, ó, pra vocês verem, tá ok? Então não esquece de deixar um like pra mim, tá, gente? Compartilha esse vídeo com as suas amigas e um beijo grande e até o próximo. Tchau, tchau. Fui.